Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Carolina da Estrela Dourada Terapias e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o pano de cabeça. Vamos lá? O pano de cabeça é utilizado para proteger a coroa do médium, ou seja, o seu campo sagrado, que liga o carnal com o espiritual. Ele protege contra as energias pesadas, quesilas, energias intrusas. Em alguns terreiros, esse pano é obrigatório. Dependendo da doutrina da casa, não é necessário, não é obrigatório. Também utiliza-se o pano de cabeça em rituais mais específicos, como na preparação de comidas de santo, por exemplo. O pano é utilizado apenas por mulheres. Os homens utilizam o filar, que também tem o mesmo propósito, para proteger a coroa do médium e a sua ligação do seu campo espiritual com o carnal. O pano de cabeça não pode ser emprestado para outra pessoa e não pode ser utilizado para outras funções. Ao bater a cabeça no início da gira, deve-se utilizar esse pano para entrar em conexão com o seu campo espiritual. Então, ele é utilizado para que energeticamente tenha conexão com o sagrado e o seu ori, que está relacionado à sua coroa. Também serve para enrolar as guias no pano, quando necessário. Por exemplo, em algum momento que você vai ao banheiro. Então, você enrola as suas guias no pano de cabeça e pede para outra pessoa segurar. E a energia da outra pessoa não entrará em conexão com as suas guias espirituais. Quando você recebe uma visita na sua casa, você põe o pano de cabeça nas mãos, demonstrando respeito e gratidão. E mesmo quando você visita algum terreiro, você entra com o pano de cabeça na mão, representando também respeito e gratidão pelas pessoas que ali estão, pela visita que você está realizando. Quando você está ao lado de uma pessoa, que está desincorporando alguma entidade, também é utilizado o pano de cabeça para segurar essa pessoa, para que ela não caia ao chão. E a sua energia também não entra em conexão com ela, porque você utiliza o pano e não segura com as mãos. E muitos terreiros são utilizados desta forma. E é isso, pessoal. É uma breve explicação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha com seus amigos e vamos levar conhecimento para a nossa Umbanda. Até mais. Axé!